É o teu lar, deixa-me a mim, deixa-te enrolar Só mais aquém do que tu és E tu as pernas que eu sou boa que tu és E tu as pernas que eu vi até hoje E eu já falo, já o hoje eu te amo E eu faço as pernas que eu não soube Eu sou o cara que eu sou, me parece-me a oportunidade A verdade é o coisa que eu estou, já o gosto, já o o この Hoje eu estou estimulando, eu estava na cara, eu te amo E toda a vida que me desceres é do mundo ao descer A vida é para mim o resto, não tem medo nunca voltar Apenas chamativas vivamente pelo olhar E só quer dizer o que é do resto, não tem medo nunca voltar Música Eu tenho medo de lutar, quando chama viva nesse teu olhar Eu tenho medo de lutar, quando chama viva nesse teu olhar Eu tenho medo de lutar, quando chama viva nesse teu olhar Eu tenho medo de lutar, quando chama viva nesse teu olhar Eu tenho medo L Tchau, tchau.